Fala pessoal, eu sou Giovanni Costa, especialista em resgate em alturas e hoje eu vou estar falando para vocês tudo o que rolou no nosso rapel aqui, nesse lugar lindo, São Pedro Frio, a 30 quilômetros do centro de Colatina. Esse lugar aqui é um lugar muito visitado aos fins de semana, tem um lugar top para fazer rapel aqui, hoje nós descemos um total de quase 150 metros em três descidas, primeiro nós fizemos uma descida de quase 80 metros, depois uma descida de aproximadamente 20 metros e para finalizar uma outra descida de quase 50 metros e depois para retornar aqui para cima nós fizemos uma trilha de quatro quilômetros e chegamos aqui no nosso ponto inicial, então se você quer saber como que foi essa aventura nossa desse domingo não deixe de assistir esse vídeo até o final, acesse o nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber uma notificação toda vez que a gente postar um conteúdo novo e deixe um like lá no final do vídeo, beleza? Roda a vinheta! Então pessoal, agora a gente vai começar a fazer as ancoragens aqui, cheguei, deu aí! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.